Grande revelação, Candelária, né? Respondeu se ela é amiga de Carol Servilha, né? E todo mundo sabe aí, né? Que elas duas aí tinham uma amizade muito grande, né? Por causa de Rugeiro, né? Porque Carol era amiga muito de Rugeiro. Aí ficou amiga também de Candelária, né? Vocês sabem, né, galera, que isso é verdade, né? Bom, a questão é o seguinte, né? Que ela respondeu essa pergunta se ela é realmente amiga de Carol Servilha, né? Ela respondeu essa pergunta lá no canal Reheisen, se eu não me engano. Agora vamos ver, né, a resposta dela, né? O que ela falou, né? É amiga ou não é amiga? Eres amiga de Carol Servilha? Não. Eres amiga de Carol Servilha? Não. Na minha opinião, Carol Servilha e Candelária são muito amigas, como irmãs, né? Irmãs, será? E aí, na sua opinião, Candelária e Carol Servilha são amigas, né? Eu tenho certeza que quem é amigos, né? É Rugeiro e Carol. Não é isso, galera? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Tchau.